Brasileiro, este é o cenário de um dos nossos maiores e mais históricos clássicos, o famoso Fla-Flu, conhecidíssimo confronto entre rubro-negros e tricolores cariocas. O que pouca gente sabe é que este é um clássico em que uma das equipes foi criada a partir da outra, já que o rubro-negro foi formado por jogadores que saíram do rival. Aliás, como costuma acontecer, as rivalidades entre irmãos são as mais acirradas. Olha a arquibancada do Maracanã em festa, como sempre um lindo espetáculo. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cana em cuspa à distância, para o ímpar, para a manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra muito? Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Arremesso lateral. E que lugar de perder a bola! Já é demais pedir que ele pegue essa bola, né? Samuel Xavier. Jogou na frente, para ver o que dá. André. Lanço. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém para finalizar. É o Bertão Ribeiro. Wesley. Vidal. Resver a batida! Fez o simples e afastou o perigo. Deixaram o cara sozinho, o que quer fazer com a bola? Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Melo. Abriu o jogo pela esquerda. Fabrício Bruno. Danço. Apareceu bem na hora. Jogou a bola lá para frente. Everton Ribeiro. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Abriu pela esquerda. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ganso. André. Procurou alguém ali na frente. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Melo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. André.